Infelizmente, eu não posso comprar o que eu quero. Foi uma frase que um cliente nosso falou pra mim quando teve sua GS310, a G310 GS roubada. Pessoal, eu nunca cheguei a um ponto de não indicar uma moto ou pra determinadas regiões, mas São Paulo tá difícil ter essas três motos que eu vou passar. Por quê? Cara, o índice de roubo tá gigantesco. Esse nosso cliente, ele fechou o seguro no mês 7, na metade do mês 7. Fazem... foi no sábado agora, na verdade. Ele deixou, pela primeira vez que ele foi no trabalho e deixou a moto estacionada na frente, ele só ia entregar uma documentação dentro do trabalho. Foi esse tempo, em torno de um minuto, levaram a moto dele embora. E ele falou hoje pra mim, ó, tô buscando outros tipos de moto, eu vou pra Royal, eu vou pegar uma Scrum, mas eu não quero mais saber da BMW G310. E não é só esse cliente, nós estamos com vários casos. Seja a G310, a Dominar 400 na região de São Paulo e a Kawasaki Versus. A Kawasaki Versus, só pra vocês terem uma noção, tem um cliente que ele e o sogro dele, os dois tinham duas Versus. Os dois agora têm duas Vulcan, porque roubaram as duas motos deles. Roubaram as motos em dois BOs diferentes, duas situações diferentes, dois sinistros diferentes. Mas vieram roubar as duas motos deles. Então, infelizmente, hoje, em São Paulo, as pessoas não podem comprar o que elas querem. E não é só esse caso, vamos citar o caso de uma cliente também, que comprou uma 1250 e durou uma semana. Na primeira volta que ela vai dar, parou numa sinaleira, o pessoal com uma Honda CB300, parou ela e levou embora. Então, pessoal, muito cuidado com essas três motos. Quem tem essas motos tem que ter seguro. Tem que ter seguro. Ah, é o seguro um pouco caro, é um pouco mais caro. Sim, mas não tem como ficar sem. Dominar 400, G310 GS e a Kawasaki Versus. Não tem como você ter essas motos, essas três motos, e não ter seguro. E até uma questão de segurança, né, pra vocês. Tá pensando em comprar essas motos? Tem uma Scrum no mesmo valor? Uma Himalaya? Tenta focar um pouco nessa, sair um pouquinho, que você vai pagar mais barato de seguro, e você também vai estar mais tranquilo. Porque, como eu disse, pessoal, tá muito perigoso. Pra isso, também, a gente fica à disposição, caso queira cotar, tá pensando em pegar essas motos, tá mudando um pouco e querendo comprar outras motos. Quer ver uma cotação? A gente fica à total disposição. Mas serve esse vídeo como um alerta. Esse, veio agora essa informação do cliente, né, que ele me passou, e eu decidi fazer o vídeo porque foi o que ele me disse. Infelizmente, não dá pra comprar o que a gente quer. Simplesmente em São Paulo. Não tem como. A gente tem que comprar o que a cidade nos proporciona. E como a cidade, ela não passa segurança, a gente não pode comprar uma moto muito visada. Então, as pessoas estão partindo muito pra Royal. A Scrum tá dominando o mercado. O seguro da Scrum é barato. Então, pessoal, caso tenha alguma dúvida, servir de alerta esse vídeo pra vocês, me coloco à disposição pra fazer cotação. E, com certeza, indiferente da moto que você pegar, você vai estar bem tranquilo e segurado. Como esses clientes estavam, né? Tiveram suas motos roubadas? Tiveram. Mas, logo, já estão com outras aí porque tinha um ótimo seguro, um ótimo segurador. Entre em contato com a BNP. Solicita uma cotação. E, com certeza, indiferente da moto que você vai fazer cotação. E, com certeza, indiferente da moto que você vai fazer cotação. E, com certeza, indiferente da moto que você vai fazer cotação. E, com certeza, indiferente da moto que você vai fazer cotação. E, com certeza, indiferente da moto que você vai fazer cotação. E, com certeza, indiferente da moto que você vai fazer cotação. E, com certeza, indiferente da moto que você vai fazer cotação. E, com certeza, indiferente da moto que você vai fazer cotação. E, com certeza, indiferente da moto que você vai fazer cotação.